E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste e último dia na terra galera O vídeo de hoje tá top, porque eu vou fazer uma parada que eu nunca fiz no jogo, não sei como é que funciona Conversando com meus camaradas aqui, eles me explicaram, então eu vou fazer o seguinte Eu vou tá invadindo a floreia, vou lá pedreira nível 3, porque eu também quero fazer o desafio aqui tá Pra gente poder fazer a invasão, mas não é importante essa parada aqui tá galera, importante é isso aqui galera Eu vou tá utilizando, opa deixa eu comer uma paradinha, deixa eu comer uma paradinha aqui ó, estamos ficando zoados Essa parada aqui da revista galera, da revista aqui ó, revista das montanhas Leia para aprender mais sobre a região montanhosa e ganhar experiência de exploração delas tá galera Acredito eu que seja pedreira, isso aqui tá, acredito eu que seja pedreira Deixa no comentário aí vocês se eu fiz alguma coisa errada tá galera E aproveitando aqui, vamos fazer essa parada aqui ó galera, ó E a amizade maior do desafio é você abrir 25 caixotes em lugares perigosos Então lugares perigosos é aquele lugar vermelho lá no mapa, lá vou mostrar pra vocês aqui ó Vamos lá ó, tá cheio de paradinha aqui ó galera, cheio de paradinha aqui ó Eu vou deixar essas paradas aqui que eu peguei no... Eu vou deixar essas paradas aqui galera, vou deixar essas paradas aqui, beleza? Não vou tirar não, vamos botar um dirigir aqui, vamos com tudo galera Deixa o like de vocês aí, pra fortalecer o canal, beleza? Conto muito com o apoio de vocês aí, vamos que vamos tá? Vamos que eu deixa eu limpar aqui a tela aqui Galera, a gente tem que ir nessas partes vermelhas aqui ó, tá vendo? Pedreira vermelha, vou botar um correio aqui que a gente já quer carne de pescoço Tomara que não tenha o Big One aqui Se não tiver o Big One a gente vai fazer a festa aqui galera, com essa... Com esse facão aqui Com essa paradinha aqui, tá galera? Beleza? E depois a gente vai abrir, primeiro o que eu vou fazer galera? Vou dar uma limpezinha ali na área Tá galera? Porque porra, pra gente poder abrir a nossa parada em paz, tá? Vou fazer aquela maratonazinha ali E com isso eu tô também matando aquele... Abrindo aqueles caixotes lá, tá? Que o segredo da gente poder conseguir o invasor ali, abrir os caixotes Limpar o quarto andar Que a Kefi só manda bagulho doido pro tuba, né? O quarto andar, arrancar a cabeça do galo cego, né? E o... E fazer um... Uma roupa daquela do exército E fazer 20 kit médico Galera, ó, galera, ó Como é que eles tão boladão, ó Ó, ó Show Beleza, já sapecou o tuba Já fiquei bolado Já cuspiu aí no tuba Um cigarrinho, galera Um cigarrinho, um cigarrinho, né? Vamos pegar aqui, ó Beleza, vambora Vambora que já... Sujaram o tubarão ali, ó Ó, tô nível... Tô com 55% ali Vamos ver Ó, galera Tô com 55% Que isso, tuba Dando mole aí Tô errando a parada aí Corradinha pro papai Pelo menos a gente vai tirando aquilo ali 55% Galera 55% Será que a gente consegue completar aquela parada ali? Dizem que dá bastante experiência aquilo ali, hein, galera Dá bastante experiência aí Pega essa paradinha ali Ó, vem eles, tá? Por isso que eu não fiz naquela hora com vocês ali, galera Porque... Eles vêm Eles não deixam a gente em paz, cara Eles não deixam a gente em paz Tá? E vamos que vamos Vamos que vamos Que a cobra vai fumar aqui, ó Pera aí Vamos lá, vamos lá 55% ainda, galera 55% Quero dar aquela volta olímpica aqui, né Enquanto isso a gente tá fazendo a nossa experiência aí Estamos fazendo dois conteúdos ao mesmo tempo Tá vendo aí, ó Um candango ali, ó Ó, essa peca ali Se cuspir já era Cuspiu não teve jeito, galera Não teve jeito Cartão B aí, ó Pra quem quer cartão B É isso aí, ó Tem que invadir florestas, tá, galera? Principalmente florestas nível 3 aí Pedreira nível 3 E vamos que vamos, tá, galera? Vamos que vamos, ó Safado Se não cuspir Ah, moleque Os bichinhos dão carne de pescoço, moleque Que isso, hein? Sapeca eles aí Tem que dar uns oleazinhos neles aí Mas tá maneiro Tá maneiro, ó Tem que pegar aqui a paradinha aqui Show Outro cartão B, galera Outro cartão B aí Ha, 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 moleque Quer cartão B? Vem aí, galera Vem aí Show 55 aí, ó Ó, vem outro, galera Vem outro aqui, ó Vem outro Tomara que Ah, cuspiu Não vou correr Não vou correr do cusp É, tá ficando complicado aqui, hein, galera Acho que mais uma cuspida aí A gente fica zoado, hein Mais uma cuspida A gente fica zoado E vamos lá Vamos lá Mais uma volta olímpica aqui De boa Vai se ligando aí, galera Na estratégia que o tubarão usa Essa daqui, ó Foi invenção minha, galera Essa daqui Ninguém inventou não, hein Vamos ver Acho que aqui não vem mais ninguém não Tá, galera Acho que aqui não vem mais ninguém não Beleza Vamos chegar aqui na pontinha aqui A gente Vamos ver aí A nota é 55 Vamos ver se a gente consegue Ó, 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 ó Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Caraca, rapaz Esses bichos tão fogo, mané Vamos pegando as paradas aqui, ó Vamos ver se a gente consegue Subir umzinho ali Beleza Vamos lá, galera Vamos apertar o start aqui E vamos ver aqui, hein, galera Ó Vamos clicar aqui Vamos usar Show, ó 7 mil e pouco, malandro Uh, já foi aqui, galera Olha isso aqui, ó Ganhamos uma habilidade aqui, hein Galera Ó, estamos com 4 Show Olha isso Que lindo, moleque Que lindo Show de bola Rapaz, vamos pegar aquele boot ali, galera Vamos pegar aquele boot ali, ó Vamos ver o que ele tá fazendo ali, ó Uma abaixadinha atrás dele Tomara que ele não esteja Ah, meteu o pé do tuba Ai, correu do tuba Correu do tuba, galera Correu do tuba Vamos invadir logo aqui, galera Já tô ferrado mesmo Fedendo a peixe mesmo Vamos abrir Aí veio ele Veio ele Porque ele cuspiu no tuba, ó Ó, vai cuspir Vai tomar Vai tomar Não vai cuspir de novo, não, parceiro Não vai cuspir de novo, não Beleza Vamos abrir esse caixote aqui, ó Dois caixotes aqui, ó Já vamos contando São um total de 15, né, galera Total de 15 Já tô com 4% ali Ih, rapaz Ah, moleque, olha isso aqui, ó, galera Conseguimos isso Caraca Nem sabia que tinha isso no jogo aqui, mas não Conseguimos uma C4, cara Não acredito Na moral Não acredito Papo 10 Papo 10 Conseguimos uma C4 Come aí, ó Show Come essa frutinha todinha aqui, ó Galera Vamos pegar aqui, ó Que isso, cara Já abrimos dois caixotes aqui Vamos pegar logo esse grandão aqui por trás Aqui, ó Já pra pegar ele Já pegar aquele outro Rapaz Foi bonito, hein, galera Foi bonito Foi bonito Vamos abrir aqui, ó Vamos abrir aqui Vou pegar logo aquele grandão aí por trás Mas eu vou trocar a arma, tá É, vamos com essa arma aqui mesmo Que não vai dar pra levar, tá, galera Não vai dar pra levar Vamos jogar aqui essas paradas pra lá E C4 eu vou ficar aqui Qualquer coisa, né Rapaz Joga pedra pra lá Cachacinha pra lá Isso aqui Pedra não, galera Vamos deixar aqui Vamos comer essa latinha aqui Show Tá bonito Toma um fulzaço, hein, galera Toma um fulzaço aqui Vamos só pegar esse gordão aqui, ó Show Quem tá vindo aqui atrás de mim, galera? Quem tá vindo aqui atrás de mim? É, moleque Ai, quase Vem, 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 vem Que eu quero pegar o magrelinho primeiro Já era Pega o gordão aí Show Ah, na porrada Vamos na porrada Vamos na porrada Toma Toma na barriga He, 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 he Moleque Equipa aí Show Pega aí do gordão aí Que ele fica atrapalhando essa parada no mapa Vamos lá, galera Vamos pegar a frutinha aí Vamos comer essa frutinha logo Show Ali, vamos pegar esse otário aí Por trás logo aí, galera Catana aqui Catana do mal de rampa Calcucurucu Calcucurucu Isso, moleque Isso aí Show de bola Tô matando todo mundo, galera Tô matando todo mundo aqui, ó Esses daqui não foi o que eu matei, não Cara, o gordão viu a gente, galera Aqueles ali eu acho que foi o Butch, hein Aqueles ali eu acho que foi o Butch, tá vendo? Não foi o que eu matei ele ali Pega aí, show Vai pular mais não Vai pular mais não Que tu vai ficar sem cabeça Ficou sem braço, galera Cartão D Até então eu não sei Pra que que servem esses cartões, tá, galera? Até então eu não sei Ih, ainda vou farmar as paradinhas aqui Pro nossos dog, galera Ainda vou farmar as paradinhas aqui Pro nossos dog aqui E vamos que vamos, tá? Nada aqui, hein, galera Nada aqui, ó Puts, grilo, mano Porra Tem que tentar pegar eles por trás, tá, galera? Aí Esse daqui Sabe o que foi? Foi o... Ah, ele caiu daqui, galera Ele caiu daqui Ele ajudou o tubarão Isso aqui eu não quero, não Quero isso aqui, ó Isso aqui eu quero Beleza? Vamos deixar Vamos jogar essas paradas fora Que aí atrapalha a gente aqui, ó Atrapalha na hora da gente dar a farmadinha, né? Ah, moleque Conseguiu um C4, galera Nem sabia que tinha condição A gente conseguisse no jogo Servir aí, né? Nem sabia Vamos pegar aquele candango ali, ó, galera Tem um gordão lá A gente só pega aquele ali Tomara que o gordão não veja Cadê? Quem é aquele lá? Vamos passar por trás aqui, ó Ih, olha lá Vamos ver essa guerra aqui, galera Vamos ver essa guerra aqui, ó Vamos ver essa guerra aqui Vamos ver essa guerra aqui Hi, hi Show Ah, 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 ah Tubarão covarde, malandro Olha isso Hi, 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 moleque Vamos ver o que ele tem pra gente aí, galera Vamos ver o que ele tem pra gente aí, ó Interessante isso aqui Interessante Vamos pegar ali Caraca, moleque Que vacilão Só fiquei olhando ali Quando ele se abaixou pra Pegar o loot ali O tubarão o que que fez? Magoou Magoou a criança Pega Porra, não tá pegando Essas paradas aqui, galera Cara, não para de zumbi, galera Que que é isso? Caraca, malandro Show Ah, moleque Vocês viram a experiência ali? Sete Mil e pouco de experiência, cara Caraca Vamos lá, vamos lá Ó, cartão A, galera Tem a parada toda aqui, cara Que isso Isso aqui eu não quero, não Vamos jogar isso aqui no outro baú ali, ó Vamos jogar no outro baú que tá pra cá Beleza Caiu encolhidinho ali, hein, galera Caiu encolhidinho ali Ih, tem outra paradinha aqui Já abriu uns cinco, já Cinco ou mais, né Agora fiquei na dúvida Olha isso aí Vamos fazer o seguinte Jogar essas paradas aqui Vamos jogar essas paradas aqui Cartãozinho, pá Vamos ficar só com essa parada aqui, beleza Galera, vamos até esse último zumbi aqui Vamos encerrar nosso vídeo, valeu E eu vou farmar essa brincadeira aqui sozinho, valeu E vamos lá, vamos lá Já era, sapecou Pega a cordinha dele Vamos ver esse caixote aqui Tá aberto Tá aberto E tá aberto, tá galera Os itens estão aqui, hein Os itens estão aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu, galera Tamo junto, abração Fui